A partir de agora daí o mesquita ao vivo! Fazendo aquele forrozinho diferente, isso a gente toca! Mais uma que você só encontra aqui nesse repertório, exclusividade! Quando você me olha o meu coração faz tum-tum-tum-tum-tum-tum Perco o juízo, eu piro o cabeção, é zum-zum-zum-zum-zum-zum Quando você me olha o meu coração faz tum-tum-tum-tum-tum-tum Perco o juízo, eu piro o cabeção, é zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum Tá com o trove que eu colo em você, agarradinho, coladinho, cê vai ver Tá com o trove que eu colo em você, agarradinho, coladinho, cê vai ver Beija, 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 no plec-plec só vai dar eu e você Quando você me olha o meu coração faz tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Eu perco o juízo, eu piro o cabeção É zum, 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 zum Quando você me olha, o meu coração Faz tum, 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 tum Eu perco o juízo, eu piro o cabeção É zum, 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 zum Dá controle, vê que eu colo em você Agarradinho, coladinho, cê vai ver Dá controle, vê que eu colo em você Agarradinho, coladinho, cê vai ver Beija, 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 beija No pleque, pleque, só vai dar eu e você Beija, 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 no plec plec só vai dar eu e você Beija, 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 no plec plec só vai dar eu e você Beija, 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 no plec plec só vai dar eu e você Sucesso! Impossível não dançar Poxo, fale chiquinho Fui um forró ali no Ardaíro Fui em dança e sei convidado Chamei a negra pra dançar no shopping Me atrapalhei, dancei todo errado Vai! Pra galera que gosta do short gostoso Esse short é muito envolvente Não conhecia o tal do beiradão Fui lá não pra pedir uma bebida E me fizeram pinga com limão Vai! Homem, seu menino Esse é o forró diferente Tomei a doze pra ficar mais quente Pedi outra pra ficar doidão Chamei a negra pra dançar de novo E apertei dançar o forrozão E esse é o forró Tia da 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 daíro Mesquita Ai, égua Ai, égua Hoje você não me escapa Lançamento Poxa, chufala e sanfoneiro No zap zap com você eu vou marcar Meu amor para a gente se encontrar No zap zap com você eu vou marcar Meu amor para a gente se encontrar No meu carro no apê Hoje eu vou querer você No meu carro no apê Hoje eu vou querer você Tchaca, 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 t Agora vem! Tchaca, 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 tchaca Ao vivo E bora O chufol e sanfoneiro Esse forró é bom demais Todo mundo balançando Essa festança que eu toco por aí Embaça estragão do forró do beiradão Sanfona baixa, guitarra e bateria Aquele sax solo do Teixeirão A série esquerda o povo dança a noite inteira O sol de arrocha, aquele lambadão Minha cunheta que canta dessa maneira Tem que eu querer, vai me dando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai virando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai virando calorão Esse é o forró mais apimentado do Brasil Ano passado foi aquela alegria Com a Daíl na festa de São João Fui ver de perto o que que acabou cantinha Uma novinha me pediu por forrózão Piraram o cu com o chibé, muita cachaça E tudo isso é som do chute de beiradão Nesse forró a pegada é mais ligeira Na brincadeira vai virando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai virando calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai virando calorão Que calorão, que calorão Que calorão, que calorão Na brincadeira vai virando calorão Vamos balançando Aquele abraço, meu irmão Vamos balançando Esse é o forró de Adaíl, pesquita Vai! Com o chote, se eu descer vou até amanhecer o dia, seu menino Barata se mata com a chinela Cachorro se mata pela cabela O motorista se mata pela banguela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Eita! Tá gostoso demais! Decote, decotado, mata o caba na janela Charimbodo, mata toda mazela O pai mata, se me pega com ela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela O porco mata o fome na gamela O travesti se mata a sua parcela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela E esse é o forró A da 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 daíl, pesquita A chuleta Quando a gente se casa tem uma delícia boa Em todo canto da seta Pra gente fazer amor Debuçado na janela Escorado na parede E na cama E na rede E no tapete E no sofá Que ali acular Acular ali aqui Acular ali aqui Acular ali acular Acular ali acular Acular ali aqui Acular ali aqui Acular ali acular 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 A rocha Quando a gente se casa Você sabe como é É de frente É de lado É deitado É de pé Não vem quando o dia passa Nem quando o dia vem Quase toda hora Tem um tico-tico no chubá Aqui ali acular Acular ali aqui Acular ali acular Aqui ali acular Acular ali aqui Acular ali aqui Acular ali acular E esse é o forró De Adadadadaiu Mesquita Deixe de briga, mulher Briga não leva a lugar nenhum Lá no Corococó A gente se arruma, bicho Vem com Adadadaiu Mesquita, vem Caralho que não combina Alguma coisa tem É o Corococó Que não tá indo bem Na hora de ir pra cama Vão os dois bicudos Prefiro no Corococó Acerta tudo Corococó É no Corococó Que acerta tudo É a história de muita gente Briga, briga, briga Depois já sabe Se eu sair lá de casa Ela acha ruim Aí eu enxocara Lá no botequim Eu falo pra ela Deixe de absurdo Prefiro no Corococó Acerta tudo Corococó Corocococó É no Corococó Que acerta tudo Corocococó Corocococó É no Corococó Que acerta tudo É no Corococó Que a gente acerta tudo Mulher com valentia Mulher com valentia Mulher É daí o Mesquita Fazendo aquele forró diferente Alô J.P.son Alô J.P.son Alô Sandro Aquele abraço meu irmão Quer ir mais eu? Quer ir mais eu? Vou mutau saindo agora E no treino da sacanagem Eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos uma tua saindo agora E no treino da sacanagem Eu já vou embora Eu sou cabra raparigueiro Gosto de rapariga Raparigara é minha assim Não nasce pra rapariga A festa só fica boa quando chega a rapariga E no forró da rapariga todo mundo quer dançar Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora E quando a festa tá boa os homens bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga querendo Rapariga chorando, rapariga querendo Rapariga doidinha pra se agarrar Rapariga chorando, rapariga chorando E no forró da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Alô, Marinho! Alô, Dailton! Galera que curte o forró, e aí, ó, tá esmirim? Sou caba raparigueiro, gosto de rapariga Raparigara é minha sina, nasci pra rapariga A festa só fica boa quando chega a rapariga E no forró da rapariga todo mundo quer dançar Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos dançar indo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora E quando a festa tá boa os homens vivem bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga querendo Rapariga chorando, rapariga querendo Rapariga doidinha pra se agarrar Rapariga chorando, rapariga chorando Vem no forró da rapariga, todo mundo quer dançar, quer ir, mas eu, vamos, tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora, quer ir, mas eu, vamos, tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Alô, Nilcinho, um abraço especial pra você, meu amigo Nilcinho, grande maestro Alô, Júnio, Júnio Fonte Mais um sucesso E essa é uma homenagem para todas as novinhas presentes Gostamos de todas as mulheres, mas as novinhas, hoje a homenagem é pra vocês Pão Chufal e Chiquinho Quando se vê no forró uma novinha arrumada Com um short pequenino, um corpinho esculturado Dançando e fazendo charme de bumbum arrebitado Até mesmo o sanfoneiro começa a tocar errado Isso é pau pra dar em doido 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 É bom demais Cachaça, mulher e forró, vai comigo Mas quando uma vitalina aparece no salão Com dois cordos no pescoço Cinco anéis em cada mão Com um pente na cabeça A saia varrendo o chão Atrás de madeira nova Pra queimar no seu fogão Sai daqui seu couro velho Eu não quero couro velho Meu negócio é novinha Eu não quero couro velho Sai daqui seu couro velho Eu não quero couro velho Meu negócio é novinha Eu não quero couro velho Mas quando a novinha chega Um santo de mini saia Todo mundo bate palma Não existe quem debaia Sua beleza para o trem Faz o sol fugir da praia Até velho de 80 Com produto já desmaia Isso é pau pra dar em doido 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 Homem seu menino Isso é pau pra dar em doido Alô Leomar Aquele abraço meu rei Abraço a Nova Irão Fazendo a comparação Escute o que eu vou dizer Entre a velha e a nova Sendo uma pra escolher Eu prefiro a novinha Se quiser pode saber Se você tiver com pena Leve o couro pra você Sai daqui seu couro velho Eu não quero um couro velho Não que eu não goste das reis, das coronas, é isso, é que meu negócio é novinha, ha, 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 é daí o mesquista, o forrozão que balança. O ritmo que não pode faltar, a tradição do nosso beiradão, dá-lhe, música especialmente pra dona Isaura, lá da comunidade do carão, alô dona Isaura, o meu abraço especial de Andaiu Mesquita pra você. Todo mundo balançando Ao vivo O nosso telefone pra contato é 9, 9, 1, 10, 11, 61, 982, 20, 32, 53 Liga aí Que show de sax, eh? Tchoy, tchoy, já cantarei Vem a bailar comigo, já cantarei Tchoy, tchoy, já cantarei Vem a bailar comigo, já cantarei Alô, Luiz, aquele abraço Alô, Luiz, aquele abraço Alô, Chico Sena Um abraço especial Segura Tone O banha Alô, seu ar lindo Alô, Bibi Moçada do Santa Maria Arrocha Arrocha o nó E o telefone pra contato é 9, 91, 10, 11, 61 Vamos ver, vamos ver Todo o norte crescer Vamos ver, vamos ver Todo o norte crescer Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Balancei, balancei, balancei já Alô, Klinge, rapaziada de Barcelos, turma boa O nosso queimado O vereador Alô, Kleber A Rocha Kleber Breve, breve, a gente de volta aí no Cravoeiro Aí, Barcelos Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Vamos ver, vamos ver, todo o norte crescer Balancei, balancei, balancei lá, balancei, balancei, balancei cá Balancei, balancei, balancei lá, balancei, balancei, balancei já Pra toda a galera que curte, a Luaria U Moçada de Atalaia do Norte, aquele abraço Galera de Altar Milim, Marinho, Adailton, Cleminho, tu bota esse som aí, meu filho, pra tocar Grande Sandro, JP Son, Arrocha, Dijal Maçom, também, né? Curta os nossos vídeos aí no Youtube, digita Adail Mesquita com H e acesse Esse bicho é bom, doutor, esse bicho eu vou botar, esse bicho é cabeludo, com ele vou faturar Mandando abraço especial, pra moçada aí do Facebook Os fãs de Adail Mesquita, que já curtiram a página Esse bicho é bom, doutor, nesse bicho eu vou botar Esse bicho é cabeludo, com ele vou faturar Esse bicho é bom, doutor, nesse bicho eu vou botar Esse bicho é cabeludo, com ele vou faturar Obrigado a todo mundo, que curte e apoia nosso trabalho Obrigado a todo mundo Um abração, sintam-se abraçados Da largura do Rio Negro Rapaziada, turma bonita, lá do Paricatuba Que show, hein? Todo mundo balançando ao vivo e curtindo Ao vivo Impossível não dançar Alô, Serra Baixa, aquele abraço Meu amigo Chico Serrão Curtindo ao vivo Alô, Newton Esse é o balançado que a galera curte Ao vivo Turma bonita, lá do Largo do Limão, a minha terra natal Guarda, Jônia Mesquita Regina do Limão, aquele abraço Emélio Cunha, meu patrão Aldo Fonseca Todo mundo junto É assim que eu gosto Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meu interior Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meu interior Galera boa Lá do inglês Lá do Rio Negro Breve, breve Adair o Mesquita Também aí nessa festa Se Deus quiser Aqui vai outra vez Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meu interior Aqui vai outra vez Meu abraço pra vocês Ao trabalhador Desse meu interior Meu parceiro Chiquinho Lá de Itapauá Obrigado pela força Meu irmão Breve, breve Vamos tá aí Juntinhos Alô, Cezito Meu patrão Esse é forte Merece todo o respeito De Adair o Mesquita Vai aí a música Mais pedida E a gente toca Com carinho É pra se apaixonar E relembrar Com adair o Mesquita Ei, não cuida de mim Não disfarça esse olhar E vem comigo Vem Ei, não cuida de mim Não disfarça esse olhar E vem comigo Vem Vai ser bom A beça Eu sei Amar como eu nunca amei Vou te dar Meu céu Meu mar Você vai gostar O sonho que você sonhou Vou te dar tudo de mim, amor E pra sempre te fazer feliz E nunca mais vou te deixar O sonho que você sonhou Vou te dar tudo de mim, amor E pra sempre te fazer feliz E nunca mais vou te deixar Que maravilha! O som que toca no seu paredão Ao vivo É daí o Mesquita Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por dentro Que segue seu destino Desde cedo Assumi minha paixão O quê? De ser vaqueiro De ser um campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Eu chorava De feliz Abraçado Com meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar Meu maior prêmio Deus me deu Uma viagem rumo à saudade E a festa continua Minha pegada é essa Impossível não dançar Impossível não dançar Lindo de mulher Além do mais Você beber muito Você beber muito Carinho de mulher Além do mais Você beber muito Você beber muito Carinho e cafuné Venho cantar Ser moço Venho de paz Uma saudade A esperança E o amor Sou o caipira E trago na minha lembrança Da felicidade Da belinha de uma flor Venho no rastro Do voo Dos passarinhos Fazendo o ninho Nos carinhos Que me dão Enfeitiçado Por uma moça elegante Que me dão Dos dois De rosto Lindo de mulher Além do mais Você beber muito Você beber muito Carinho e cafuné Além do mais Você beber muito Você beber muito Carinho e cafuné Arre égua Com florrozinho desse Eu vou até amanhecer o dia Meninos Coisa boa é namorar Se a veste não Menino Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Que a lagarta só rasteja Enquanto cria asas Se a veste não Que a borrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da sua casa Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Observe que vai subindo A ladeira Seja princesa Ou seja lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Agora vem! Coisa boa é namorar O sucesso do meu grande compositor Suave José Todo mundo balançando Mandando um abraço especial Pra galera lá do Acajatuba Aquele abraço Eu meio tempo Taco da interatura Tô na história Tô em si Sou motivo pra falar Entrei de cara a cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora de poder me desrotar Sem mente negra Eu sou raiz poderosa Água de vesiposa Na cacimba de velar Vê quando tem o chaco-chaco De uma cuia Tem, tem, tem Tem as manhãs que mexe O touro plantou Pra colher ou cantar Sei que nem vem, vem E soa como uma corda De sanfona Mas terza que nem Passar em um xerém Namorar com as batidas Das abumba Tum, tum Bate, bate meu coração Nesse forroque Nem o de passagem funda Tum, tum Bate, bate meu coração Dá-lhe sanfona Já que se me pandeira reais Tum, tum Bate, bate meu coração Se essa morena Não lhe quer Não quero mais Esse é o forral verdadeiro A rocha Bate, bate meu coração Bate, bate meu coração